Eu aqui como o Evo na Bolívia, ou seja, você imaginar um Evo, um índio cocaleiro presidia a Bolívia. Eu conheci o Gomes, que foi o presidente que renunciou, acho que em 2003, ele não falava nem espanhol. Ele queria explicar alguma coisa, ele não utilizava o inglês, ele tinha dificuldade de falar espanhol. E era presidente da Bolívia, o presidente verdadeiro foi o Evo Morales, que fez política social, que fez política de inclusão social, que reduziu a inflação, que gerou empregos, que aumentou as reservas internacionais da Bolívia, é maior do que o PIB. Tudo isso feito por um índio. E a elite agora derruba ele. Então, eu guardo boas recordações.